Bom, rapaziada, final do guerra, todo mundo junto, todo mundo treinou? Beleza, mano, tamo treinado. Hoje eu tenho reforço. Cara, por favor, seja meu herói, velho. Seja meu herói. Gabi Slow, por favor, velho. Ajude nossa equipe, cara. Amei, cara. Bom, posso passar o resumo do que aconteceu? A guerra é todos contra nós, tá ligado? Beleza. Tribulação do crime contra a gente. É, praticamente isso. Ah, e essa ilha aqui é nossa, tá? Nós somos donos do porto. Meu Deus, mano, a primeira ilha. É porque a gente perdeu a ilha da Big Mon, tá ligado? Que era a nossa, só que infelizmente aconteceu umas coisas que a gente perdeu. Então, bom, é, só esperar os caras vêm atacar a gente, porque eles vão vir atacar a gente. Eu prefiro que eles venham até nós do que nós ir até eles, tá ligado? Pra mandar bem a real. E tem que ter uma cunada pra não ser emboscada. E bom, das outras vezes a gente jogou muito, porém afobamos. É uma vida só e final. Gente, não vamos afobar. Vamos jogar reagrupado, tá ligado? Tá morrendo, corre e fala. Socorro, tô em tal lugar. Que nem, tô aqui, ó. Tô ali no meio, tá ligado? Tô ali no meio, tô quase morrendo. Vou falar. Socorro, tô indo pras árvores. E vim pra cá. Tipo isso. Beleza, mano. Aí salva. O complicado, mano. O complicado é que a Moti tomou um nerf, velho. Não, é, eu tô ligado, eu tô ligado que ela tomou um nerf. Eu soube, cara. Tá mais fugido que agora. Cara, mas se você prender, se você conseguir prender um, eu arrebento na Dragon, tá ligado? Beleza. Você também é na Fênix, se você prender. E o Rindus, você tacou a fruta? E eu estudo alguém, tá ligado? Então, mano, Rindus, se você conseguir stunar, velho, você vai fazer muita boa, você não tá ligado, né? É hit kill, cara. Literalmente. Tá, agora vai ser o esquema, ver se alguém vai atacar a gente, tá ligado? Vamos ficar dando mais olhada. Crazy, crazy. Oi. Cara, assim, seria bom se você achasse um local, por exemplo, reagrupar. Achar um localzinho bom, tá ligado? Cara, aqui é um local bom pra reagrupar? Aqui, ó. Cara, lugar alto, porque aqui tá muita coisa, o que qualquer ataque pega? Ó, o que você acha daqui? Nessa montanha? É, aqui, ó, no topo dela. O que você acha? Pode ser. Pode ser, mano. Tipo, não fala quando o Kaleke estiver morrendo já, que aí é inútil. Aham, aqui, ó. Ficou com 5 mil de vida, fala. É, reagrupar, reagrupar, tá ligado? Aham. E aí, gente? Cadê o... Cadê o... Tá cá embaixo. Eu tô subindo, cara. Eu sou o único mobile aqui, mano. Você não tem a Yama, não? Não, eu tô com a Rengoku, mano. Ah, tá. Pode ser. E você tá com dano em fruta? Tá com dano em espada? Tá com dano em quê? Tô com dano em soco e espada. Ah, tá. Entendeu. Tá bom, usa essa espada aí. Chegaram. Chegaram já? Calma, acho que eu vi um barco. Deixa eu ver se é o meu ou não. Não, acho que é o meu. Deixa eu ver. Tá, tô vendo ninguém aqui, não. Tô vendo ninguém. É, pra mim, eu não tô vendo ninguém no hack do chão. Tá, vamos ficar aqui nessa montanha aqui, ó. Nesse daqui que é melhor pra ver todo mundo. Aí, mano, olha todo mundo ali, velho. Mano, tá a trampa inteira ali. Tá, vamos ficar ligeiro, vamos ficar ligeiro. Vamos ficar aqui em cima, eles vão demorar um pouquinho. Vamos ficar aqui em cima. Vé, vamos ficar aqui em cima. Desde que venham. Calma aí, será que eles vão com o Chajal? Eles são tudo lá. Mano, acho que quer que a gente rush, porém... Quem tá lá? Não é muito boa ideia. Olha, tá o Tenchi, o Khan, o Blox Mafu lá, o Inim Mafu. Também o Lost. E o Lost? Também o Nem, cara. Eu acho que tem alguém subindo pra cá. Deixa eu ver se eu nem... Não, tem ninguém, não. Relaxa, eu tô vendo aqui. É só o NPC. Bom, vocês que sabem, se querer pular lá, eu esperaria eles atacar, tá ligado? Mano, não bora afobar, cara. Vai ficar de boa. Porque tem a chance deles querem ser justos. Falar, vai uma tripulação contra a outra. Agora, se nós chegar atacando, vai vir todo mundo, se pá. E provavelmente eles já viram nós. Eles estão vindo na frente. Estão vindo. Estão vindo? O Lost, o Khan, uma... Olha só quatro. Um, dois, três, cinco. Eles desceram na ilha. Tá. Estão vindo, estão vindo. Estão subindo. Meu Deus, é uma filhinha, mano. Mano, olha o tanto de gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Estão vendo isso ali. Caraca, aqui tem vantagem, mano. É a altura. Dá pra sacar muito melhor aqui. Não sei. Olha o Lost vindo na frente. Nossa, eles já chegaram no ataque. Nossa, sim, bora. Cadê você? Fica aí embaixo, tá aí embaixo. A Grupo Tamo, na Grupo Q. Todo mundo na Grupo Q. Calma, já tô aqui, já. Aqui embaixo. Aqui embaixo? Aqui que eu já tô. Baixa onde? Onde você tá? Aqui, ó. Atrás. Aqui, ó. O Minei tá subindo. O Minei tá subindo. Já peguei aqui o Lost. Beleza. Eles defendiam aqui de um combo. Cadê vocês? Deixa eu ver. Eu não tenho pouca vida. Eu... Eu tô... Eu desci um... Eu montei pra reviver, tá ligado? Aham. Beleza. Eu podia dar uma corridinha, cara. Eu tô com a vida. Não, só. Eu não entendi o que tá acontecendo aqui. Então, mano. Tem muita gente, velho. Tem. Muita gente. Ah, corri. Já morreu? Já? Já. Caraca, comunicação 10, hein, time? Não, ué. Os caras me focaram, mano. Nossa, mas avisa. Tá suave. Vamos, time. Putz, o cara me pegou no combo. O cara me pegou no combo. Cadê você? Peraí que tinha, né? Calma, eu tô aqui na montanha. Beleza. Consegui fugir, consegui fugir. Tá, tô safe também. Também tô safe, por enquanto. Nossa. Mano, mais chato eu te enchi, cara. Eu te enchi muito mais chato que tem. O problema é o mais chato é o cara correndo. Que louco. Então, tá todo mundo correndo, nem louco aqui, velho. Não, nem liguei nada. Tá. Tá, tô aqui. Cara, mano, esse te enchi é muito chato, velho. Tá. Estou te enchiando aí. Você te enchi mais chato que tem. Cadê? Beleza. Eu te enchi mais chato, cara. Tá. Pegou ele. É só uma vida, né? Sim. Só uma vida. Putz, acho que eu vou morrer. Calma, calma, calma. Comunicação, fala onde você tá. Cadê você? Nós tem uma fruta que regenera. É, já era. Morri, morri, morri. Caraca, time. Boa, assim não rola, mano. Cadê você, Grace? Vai se juntar. Eu tô aqui, tô aqui. Vai subir, sobe, sobe comigo. Subi aonde? Mantenha logo ali, ó. Me segue. Me segue aonde? Me segue aonde? Fala o lugar. Direção, você tem que falar ponto de referência. Aí, aí, pode ir, pode ir. Essa é a ele mesmo. Tô aqui, tô aqui. Fala um ponto de referência. Fala esquerda, eu não sei qual é. Sua esquerda e qual é a minha. Tá. E aí, cara. O que deve ser? Eu tô lutando. Tudo bem? Peguei um, peguei o Tenshi. Beleza. Tá. Nossa, o Tenshi tá muito chato. Bom, eu tirei toda a vida de um, já. Eu tô aqui, Tenshi, né, em cima. Benê, tá, tá o Lost aqui. Tá, tá me focando o que? Eu já era vida também. Tá, e eu tô lutando pro outro Lost, né? Nossa, mas o Lost bate e corre, mano. Isso sim que ia ser um Spammer, velho. Esquece esse chato, velho. Nossa, isso é sim que ia ser um Spammer. Bate e corre, mano. O cara é totalmente dependente só de alguns ataques, velho. Beleza. Cadê ele? Tá aqui. Bom. Nossa, ele bate e corre mesmo, velho. Caraca. Tá. Meu Deus, mano. Muita gente. Ele tá até saindo da ilha. Matei o Lost. Matei o Lost. Matei o Lost. Você foi de F? Aham, fui de F. Putz. Só eu então, velho. Meu Deus. Bom, rapaziada. Caraca, mano. Mais uma vez jogando praticamente sozinho, velho. Bom. É isso. Difícil, mas... Tamo aí. Caraca. Minha tripulação morreu tudo como peido, velho. Meu Jesus amado, cara. Tá, alguém tentou me acertar aqui. Tentou. Beleza. Tá. Só pra eu enxergar. Tá, deixa eu enxergar. Deixa eu ver quem tá me atacando. Tá, vamos pra lá. Tá, é o Blox Mafu. Beleza. Tá. Blox Mafu. Calma. Tá. Nossa, o Lost morreu e tá chorando, velho. Beleza. Subi. Tem que ver cadê ele. Tá ali. Tem que tomar cuidado pra não tomar o combo dele. Beleza. Tem que tomar cuidado pra não tomar o combo dele. Tá. Ui. Tá. Beleza. Tá correndo, né, Mafu? Tá correndo, né, Mafu? Beleza. Tá. Cadê ele? Tá. Ele errou. Tomou. Tomou mais. Beleza. Cadê ele? Tá aqui. Calma. Beleza. Ah, eu toltei meu dedo sem querer. Tá. Tá. Tô indo atrás, Mafu. Tô indo atrás, Mafu. Beleza. Cadê ele? Tava pra cá, né? Tá. Você tem que tomar cuidado com o combo da morte. Beleza. Beleza. Errou. Tá. Cadê ele? Tá. Tomou. Beleza. Beleza. Tá tomando. Tá tomando. Tá tomando, galera. Tá tomando bem. Beleza. Tomou. Nossa. Sorte que ele acertou também. Tá. Bom, isso aqui vai ser uma batalha de energia, sapato. Tá. Ele errou também. Cadê? Ele caiu. Caiu, né? Tá. Tem que pegar ele. Ele tá tentando pegar energia, velho. Boa. Tá. Não vamos gastar muita energia também, não. Peguei embaixo? Não. Peguei pelo menos em cima. Peguei pelo menos em cima. Calma. Tomou? Não. Tá. Galera, vou subir só pra subir, só pra voltar a energia. Tô jogando bem, tô jogando bem. Vou subir só pra voltar a energia. Volta a energia. E corre um pouco. Só pra voltar a energia. Tomar a colher pra não tomar de cima. Tá, achei ele. Beleza. Tá. Tá. Não, não fez muita coisa isso aí, não. Toma. Tá, mas agora eu comecei a tomar, galera. Dei uma afobada e comecei a tomar. Dei uma afobada e comecei a... Comecei a tomar. Tomou. Beleza. Tomou. Tá. Só não posso dar uma afobada, galera. Tá. Ele perdeu o eletric law. E eu tenho meu. Toma. Tá, tem que tomar cuidado com a minha energia. Se ele vinha, eu vira o dragon. Tá, se ele vinha, eu vira o dragon. Beleza. Tá. Toma. Tá, ele tá quase caindo, galera. Calma. Tá, não posso afobar, galera. Não posso afobar. Acertei. Tá. Não posso afobar. Não posso afobar. Tá. Beleza. Tá. Virei dragão. Só pra... Beleza. Vocês viram, né, galera. Virei dragão só pra... Sair do combo. Tá. Ele vai querer subir também. Eu vou dar uma subida. Tá. Ele acertou. Não tem problema. Toma. Tá. Errei. Tá. Só não posso ficar errando esses ataques toda hora, galera. Beleza. Joguei. Tirei o hack dele. GG. Tá. Ele tá sem hack. Pelo menos isso eu sei. Só tem que saber que é onde ele tá. Tá jogando ataque da... Oh, ele tá jogando até o ataque do... Do negocinho também. Ele quer tirar meu hack, galera. Ele tá querendo tirar meu hack. Aqui. Tá. Aqui você vai tomar, se você vir perto. Nossa. Tá. Tá. Quase. Tá. Sobe. Deixa eu ver ele. Ah, ele tá no chão. GG. Tá. Cadê ele? Tá subindo de novo. Tá, ele errou. Mas aqui eu acertei, né? Tá. Eu errei também. Nossa. Mas é... Sai daqui. Senão ele ia me pegar no combo. Fica ligeiro, galera. Mano, eu dei uma treinada, tá? Beleza. Tá, ele quer subir. Eu vou subir também. Agora... Aqui eu pego. Aqui eu pego. Aqui eu pego muito. Nossa. Ele saiu do último. Ai. Tá. Aqui é só me transformar na drago no momento certo. Isso. Aqui eu me transformo na drago no momento certo. E não tomo combo, galera. Viu? Eu tomo combo e saio rápido, tá ligado? É assim que funciona com a drago. E essa é a dica dos inscritos, tropa. Tá. Pronto. Já era. Ah, tá muito longe. Tá, tá muito longe. Tá. Sobe. Sobe. Aí, nem pegou em um. Tá. Tem problema não, galera. Cadê ele? Tá. Esse daqui eu tenho que soltar quando estiver perto. Que tipo aqui, assim? Nossa, eu tô errando muito. Tô. Ele tomou, pelo menos. Tá. Sobe. Beleza. Ai, cara. Não posso dar esse vacilo, galera. Ah, não posso dar esse vacilo. Eu tomei. Tá. Não posso dar esse vacilo, galera. Não posso dar esse vacilo, galera. Se eu dar esse vacilo aí, aí eu tomo, tá ligado? Bom, rapaziada, é isso. Infelizmente, eu perdi. Porém, eu treinei muito. Eu acho que eu treinei todo dia umas duas horas de PVP. E eu acho que eu melhorei. Como vocês viram aí no vídeo, eu consegui aprender alguns combos. Eu não consegui aprender a jogar de Dragon Tailor. Senão, eu ia ser melhor Dragon em Dragon Tailor. Mas eu aprendi a jogar melhor com o Electric Claw. Usar a Yama, tá ligado? Pra subir. E até mesmo esse Rifle Ácido. Como vocês viram, eu tirando o Haki algumas vezes com o Rifle Ácido. Então, eu melhorei. Eu treinei. E eu tô feliz com o meu resultado do treino. Eu ainda não tomou o suficiente, tá ligado? Pra, tipo, ganhar um Guerra de Block Street. Mas, bom. Eu me esforcei. E tentei fazer o meu time treinar também. Eles me decepcionaram um pouco. Um pouco, não. Eles me decepcionaram muito. Mas, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram da minha evolução. E ver como eu joguei um pouco melhor. É, é isso. Tamo junto aí, galera. Tipo, de verdade. Desculpa decepcionar, mas é nóis.